Havia também o hábito, e ainda há, no dia 3 de maio, aparecer a cruz enfeitada, que chama-se o dia da Bela Cruz. Enfeitavam uma cruz, todas as pessoas punham uma cruz à porta, enfeitada com folhas de nespreira e rosas, que era o tema de maio que estava mais bonito naquela altura. Isso com, eu acho, para a parte religiosa, que era com ilogia à cruz, mas não sei se toda a gente assim o faria.